E as autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram a aprovação de um medicamento para perda de peso. Esta é a grande novidade entre os novos e poderosos medicamentos contra a obesidade. As autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram um medicamento para emagrecer Zep Baldi, do grupo norte-americano L. Lilly. A expectativa é que ele esteja disponível nos Estados Unidos em algumas semanas e os analistas preveem que será um sucesso de vendas. O medicamento, que é uma injeção semanal, é indicado para pacientes com sobrepeso ou obesidade que sofrem de hipertensão, diabetes do tipo 2 ou colesterol alto. O principal ingrediente ativo do medicamento é a tirzepatida. Em um ensaio clínico envolvendo mais de 2.500 adultos com peso médio de 104 quilos, as pessoas perderam 22 quilos tomando a dose mais alta permitida, juntamente com dieta e exercícios físicos. Quem tomou a dose mais baixa perdeu 15 quilos e com o placebo perdeu 3 quilos. O Zep Baldi será vendido por mais de mil dólares, ou cerca de 5 mil reais, mas a farmacêutica diz que as pessoas cobertas por seguro de saúde nos Estados Unidos poderiam pagar apenas 25 dólares pelo medicamento para um a três meses. Os efeitos colaterais incluem problemas de estômago, dor abdominal, reações à injeção, reações alérgicas e queda de cabelo, entre outros. Foi descoberto que causa tumores de células C da tireoide em ratos, mas não se sabe se o mesmo aconteceria com humanos.